Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então beleza, o vídeo de hoje vai ser um vídeo pra contar pra vocês 5 coisas que eu odeio, assim, que eu não gosto, mas lógico que eu não tenho nada contra, tá gente? Não é porque eu não gosto que eu sou contra e tudo mais, mas hoje eu vim compartilhar isso com vocês já que vocês pediram pra mim fazer um vídeo também contando as coisas que eu não gosto então se vocês querem saber o que são essas 5 coisas, vem comigo! Bom, a primeira coisa assim, gente, que eu não gosto nem um pouquinho é de coruja sério, podem me julgar, mas eu não gosto de coruja, eu não gosto de desenho de coruja, eu não gosto de nada de coruja mas não tenho nada contra quem goste eu tenho um pouco de pavor por coruja, por mitos antigos, né, porque, eu vou resumir uma vez minha avó me contou uma história, né, eu muito assim e de repente aquela história virou a realidade dos fatos, né, eu vi com os meus olhos, vi com os meus ouvidos e tinha coruja envolvida, então eu fiquei com muito medo e a partir daí eu comecei a não gostar de coruja por achar que coruja traz coisas ruins pode ser coisa da minha cabeça, pode ser coisa assim, vocês podem dizer nada a ver mas eu não gosto de coruja, então eu tento não olhar pra coruja, eu tento não ver coruja porque realmente eu não gosto, eu tenho pavor, então eu não gosto de coruja Outra coisa que eu não gosto é de cerveja na verdade a maioria de bebidas, eu não sou muito fã, mas cerveja eu não gosto de jeito nenhum não sei porquê, uma vez sem querer trocar os meus copos e na hora que eu experimentei a cerveja eu quase morri de um treco mas, como vocês gostam, todo mundo acha delicioso, maravilhoso eu não gosto e, sinceramente, não tenho vontade alguma de provar Outra coisa que eu não gosto, nem um pouquinho, é de pimentão, gente não suporto cheiro de pimentão me embrulho o estômago, é sério, não gosto se a comida tem pimentão, não adianta, eu não como se eu soubesse eu ver, eu não como eu acho o gosto do pimentão super esquisito e toda vez que tem pimentão, eu sinto o cheiro, eu passo mal então, odeio pimentão Gente, outra coisa que eu não gosto, que eu já tentei comer, é shoyu toda vez que eu saio com o Victor, por exemplo a gente vai comer comida japonesa, chinesa, enfim, que tem shoyu eu tô fora eu peço pra não misturar a minha parte no shoyu não sei porquê, mas eu não gostei do gosto já tentei comer, já tentei, mas não desse de jeito nenhum não sei porquê, gente, mas eu não gosto E a última coisa que eu separei pra contar pra vocês que eu não gosto é cheiro de cigarro eu não tenho nada contra quem fuma, até porque na minha família tem muita gente que fuma mas eu não gosto do cheiro de cigarro e principalmente quando impregna no cabelo, na roupa gente, sério, não gosto, mas assim, eu não desmereço ninguém eu não dou bafão por causa disso eu apenas saio de perto e tudo mais respeitando, lógico, aquela pessoa que fuma mas sinceramente, eu não gosto do cheiro de cigarro, fumaça não gosto então é isso, gente essas são 5 coisas que eu não gosto que eu odeio, sinceramente, né mas que eu não tenho nada contra que eu também respeito, né porque nem todo mundo é igual mas essas são 5 coisas que realmente não gosto que realmente assim, na maioria das vezes é o que mais eu, sabe, põe de lado mas enfim eu espero muito que vocês tenham gostado quem se identifica comigo, comenta aqui embaixo, tá bom? e não esquece de dar o seu joinha e de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente tchau! 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 tchau!